Em um cenário de tirar o fôlego, na vastidão da savana africana, onde a vida selvagem impera, presenciamos uma emocionante história de sobrevivência. Neste vídeo, acompanharemos a fascinante fuga de um ágil e destemido animal impala, enquanto é perseguido incansavelmente por um dos mais formidáveis predadores da África, o veloz guepardo. Sabemos que na selva africana existem vários tipos de animais selvagens, e que a qualquer momento poderemos dar de cara com algum deles, principalmente se você estiver fazendo um safári. Neste vídeo vamos mostrar a impressionante cena registrada pelos turistas que faziam uma expedição na selva. Nessa luta mortal pela vida, o grande predador guepardo está atrás da sua refeição. Mas graças ao carro dos turistas o ágil impala consegue derrapar, bater no carro e fugir do seu predador. Definitivamente hoje não foi um bom dia para o grande e poderoso Depargo. Na selva, um caçador solitário aparece das sombras. O leopardo, um dos predadores mais rápido e poderoso, está em busca da sua próxima refeição. Mas o que ele não sabe é que esse olho d'água é um ponto estratégico, e os macacos babuinos estão prontos para proteger seu território de forma surpreendente. Os macacos demonstram coragem e inteligência, cercando o leopardo, que percebe que está encurralado. Os macacos babuinos momeçam a vocalizar e a mostrar atitudes defensivas, cercando o leopardo que se vê sem saída. Então ele decide fugir no meio das árvores na floresta. Essa certamente é uma cena difícil de se ver. Mas dessa vez os macacos colocaram o leopardo para correr. Agora vamos mostrar uma cena difícil de acreditar. Todos sabem que as leoas são caçadoras implacáveis. E não costumam dar o bote errado nas suas vítimas. Mas esse búfalo foi muito esperto e conseguiu escapar de uma forma incrível das poderosas leuas. Dando um salto inacreditável por cima das leuas o grande búfalo consegue escapar de suas predadoras e se joga dentro do pequeno lago. Numa tentativa de conseguir escapar da emboscada que armaram pra ele. Na beira de um pequeno lago essa linda gazela tenta saciar sua sede tranquilamente. Quando um crocodilo do nada aparece e ataca a pequena gazela. Num reflexo impressionante a pequena gazela pula de lado e consegue escapar do bote certeiro do malvado crocodilo. Que dessa vez vai ficar sem almoço. Agora no mesmo lago a vítima é um gordo e suculento javali, que se aproxima para matar a sede. Mas logo leva um bote do crocodilo malvadão. Que mais uma vez fica sem o seu delicioso almoço, deixando o javali escapar. E assim ele volta para o lago esperando a próxima vítima dar bobeira novamente. Nesta cena fantástica essa pequena gazela escapa da morte, graças ao seu rápido reflexo. Ela consegue desviar do ataque mortal da leoa e foge o mais rápido possível. Gostou do vídeo? Então deixa o like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.